O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui na Vigilância Sanitária e Controle de Vetores. Vamos conversar um pouco com o Beto Trevisanelli a respeito da dengue. Beto, quantos casos de dengue há em Matão? Hoje nós temos quatro casos, sendo dois autóctones e dois importados. Só que é um número relativamente baixo, com relação ao número de suspeita que nós temos. Hoje nós estamos com 35 suspeitos aguardando o resultado. Então, esses dois casos não condizem com o que com certeza nós vamos estar tendo agora no mês de fevereiro. E quais as maiores dificuldades do combate ao mosquito? A colaboração da população. O que acontece é o seguinte, nós fazemos o serviço, orientamos o ano todinho. Só que durante esse período que o controle não passa na casa, cada um de nós devemos ser o agente. Por quê? Para estar eliminando esse foco. Se não contarmos com a ajuda da população, com certeza o número vai ser bastante elevado. A população ainda continua impedindo a visitação dos agentes? Não, isso não. O que acontece muito é não a colaboração depois que passa o agente. Vamos supor, você passa em uma casa, está tudo em ordem, tudo certinho. Só para nós estarmos retornando demora um período. É nesse período que a gente pede a colaboração dos moradores para que ajude a vigilância. O que? Removendo todo e qualquer local onde pode estar acumulando água e com isso proliferar o mosquito. Certo. E há alguma previsão de nebulização em alguma área mais específica da cidade? Não, a nebulização é feita de acordo com o número de casos. Então, se nós tivermos o suspeito, o que nós fazemos? Vamos lá, fazemos o bloqueio. Quando confirma, nós estendemos o bloqueio, aí sim nós fazemos a nebulização. Porque nós entramos em casa, em casa, fazendo essa nebulização. Muito obrigada, Beto. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process.